Muito... É isso mesmo galera, você acabou de ver as fotos das meninas aí, né? Você acabou de ver, né? Agora a gente vai botar os vídeos. Mas antes eu quero falar dos nossos patrocinadores que dão um apoio pra gente produzir este programa. O programa TV Crazy, que é a faculdade atual, a faculdade catedral, o grupo WB, o grupo baiano, o inferninho. E eu gostaria de agradecer especialmente o Clube S69, que está fornecendo mais bichas pra gente, né? E também a Polícia Militar do Estado de Moraima. E também a Malícias. Malícias, né? Lá onde a gente gosta de fazer as Malícias. E também a facção lá do bairro Calamé, né? Aqui no bairro Calamé, né? A facção aí que vem nos produzindo, né? E é isso mesmo, a gente vai reproduzir o vídeo. Já já tem um comercial pra gente aí ver, né? E logo mais você vai ver o que está fazendo o maior sucesso. Você vai ver uma coisa muito inacreditável. Isso é uma coisa inacreditável que você vai ver. Você vai ver uma cena. Você vai ver um show. Você vai ver o sucesso do momento. É o Jarder cantando umas músicas aqui especialmente para nós do nosso programa TV Crazy. É isso mesmo, o Jarder vai cantar aqui umas músicas aqui. E daqui a pouco, depois desse vídeo aí, vai aparecer dois vídeos do banheiro. Não corta a minha cabeça, né, produção? Vai aparecer dois vídeos. Produção, produção baita. O aumento o som aí, produção, aumento o som aí, ó. Ó, menino. Quem tá solteira é pá, é isso mesmo. A gente vai cantar aqui. Daqui a pouco a gente volta. ão